Música Meu coração aprenda a confiar em Deus Ele é o único que pode te ajudar Ele é o Deus em toda esperança Ele é o Deus em toda consolação E jamais aqueles que Ele espera Serão contribuídos Ele é o Deus em toda consolação Meu coração aprenda a desviar Meu coração aprenda a descansar Meu coração aprenda a confiar em Deus Ele é o único que pode te ajudar Ele é o Deus em toda esperança Ele é o Deus em toda consolação E jamais aqueles que Ele espera Será confundido Não há impossível em Suas palavras Nem todos os seus planos Podem ser dos meus planos Ele é o Deus em toda esperança Ele é o Deus em toda esperança Amém. 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 Amém.